E hoje os vereadores que formam a CPI da Saúde foram barrados no hospital de cirurgia, foram barrados. Eles queriam fazer uma vistoria na unidade hospitalar. Frustração. Este é o sentimento dos vereadores de Aracaju que integram a CPI da Saúde ao serem barrados no hospital cirurgia. Eles alegam que após uma longa espera até que entraram na unidade, mas não puderam cumprir a missão de investigar como preconiza a legislação. A comissão chega aqui no hospital para a gente fazer uma visita que foi combinada e acordada entre os membros da comissão da CPI. Lamentavelmente não somos nem recebidos pelo diretor de cirurgia. Eu não sei qual foi esse motivo, se é para protelar ou então é para obstruir o nosso trabalho. Mas tenho certeza que nós vamos buscar dentro do judiciário caminhos para que a gente faça o nosso trabalho. Segundo os vereadores, a direção da unidade até disse que eles poderiam fazer sim uma visita, mas em um outro momento com a data previamente combinada. Uma condição que não soou nada bem para eles. Eu não vim aqui para querer pegar tudo arrumadinho. A gente quer saber como é que está a situação do servidor público, a realidade. Por exemplo, tem funcionários que a gente já tem algumas informações que tem altos salários aqui dentro, o porquê e qual a função dele. Então tudo isso, porque isso resvala não somente na questão salarial deles não, também no serviço que é prestar à população. Os parlamentares municipais também reclamam da demora do cirurgia quanto ao repasse de documentos importantes solicitados há mais de 15 dias para dar andamento aos trabalhos da comissão. Na análise deles, o hospital quer protelar o processo e entendem que o caminho será a justiça. É uma tentativa de desmoralizar, fazer com que a CPI não tenha a sua validade legal que tem. Vamos judicializar um instrumento, um remédio jurídico para que garantir, que garanta aos membros da CPI o acesso às instalações para nós verificarmos em loco todas as dificuldades apontadas por toda a população do estado de Sergipe. O assessor de comunicação do hospital negou a intenção de querer dificultar os trâmites da CPI. Queriam ter acesso às dependências do hospital às 11h40 da manhã. O diretor Milton Santana estava em reunião com o diretor técnico, o doutor Reginaldo, e o doutor Milton Eduardo estava em missão fora do hospital. Eles me designaram para atender os vereadores, os atendi. Pedi a eles só que eles entendessem que aquele horário de 11h40 era um horário complicado para a entrada deles nas alas. O que os documentos que eles solicitaram formalmente há mais de 15 dias, segundo disseram? Eu recebi hoje o pedido desses documentos.